Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje eu vou gravar pra vocês um unboxing da última compra que eu fiz na Amazon, que foi o box de Boa Noite Pum Pum. Chegou aqui em casa hoje, eu só tirei a nota fiscal que tava aqui e eu vou abrir com vocês. Eu tava super ansiosa porque eu tô namorando o mangá desde que saiu o primeiro volume, só que eu acabei dando bobeira e não comprei. Aí eu tava passeando pela Amazon e vi o box lá, só que tava super caro, quase uns 200 reais. Aí teve uma promoção essa semana, pra quem tivesse o Amazon Prime, que o box ficava 141 reais. Aí eu aproveitei e comprei. Veio cheio desses papéis aqui e aqui tá o box. É bem bonito, eu não achei que seria assim, pelo jeito material da caixa, é super bom. Vamos rasgar aqui pra dar uma olhada. Vem o marcador. E Boa Noite Pum Pum é lançado pela JBC, que sempre traz os mangás super legais pra gente, como Your Name, que é baseado no filme. Fez super sucesso no filme. Aqui tá o box, são sete volumes, é a coleção completa. Aqui é a caixa, como vocês podem ver, escrito Boa Noite Pum Pum, que é a parte de trás. E eu vou mostrar pra vocês os volumes, um pulo, deixa eu baixar aqui. Esse é o volume 1, com a capa amarela. Volume 2. Volume 3. Volume 3. Volume 4, com essa capa nesse verde super bonito. Temos o volume 5, nesse amarelo, ou laranja. É um amarelo alaranjado. O volume 6. E por último, o volume 7. Eu tava acompanhando o pessoal que tava lendo e, pelo que eu entendi, a história é bem triste, o que faz eu gostar, porque eu gosto de drama. Então, vamos ver. Eu logo começo a ler. E, como eu já mostrei, essa é a caixa. E logo eu começo a ler e, quando eu terminar, eu faço um vídeo pra contar pra vocês o que eu achei, dar um resumo da história também. E, por hoje, é só isso. Foi um vídeo bem curtinho, só abrindo box mesmo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu vou dar spoiler, mas pra vocês verem o estilo de desenho. Aqui. Esse é do último volume, acho que eu não deveria estar mostrando isso. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até um próximo momento. Tchau.